Pode falar o que o senhor quiser, que depois eu tiro o som, é só pra mim ver como é que faz. O fogão? É. Isso aqui uns falam nateado, outros falam cimento queimado. Eu não sabia que era nateado. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Eu também. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que você está fazendo aí, Nelson? Esse é o fogão do Donato. Donato armou. Donato está igual armador de briga. Ele armou o fogão, aprendeu uma coisa, ele largou. Ele chamou o profissional, a ajuda dos universitários. Ele terminou e largou. Está igual armador de briga. Procurar briga e depois casa. O poeiro vai estar pronto. É. Para você esguenta aí agora. Mas vai ficar muito lindo, vai ficar verde. Nossa, é gostoso ver ele jogar o pozinho. E tem que jogar essa meada. Não pode jogar de montinho. Se jogar de montinho dá boboia. Fogão caipira. Fogão caipira. Esse é o caipira mesmo. Fogão caipira. Feito por um caipira. Feito por um caipira. Obrigado.